E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise do Bitcoin, que vem consolidado já há mais de dois meses e agora apresentando sinais de um possível rompimento. Se você é veterano aqui no canal e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu gostei, pois assim você me ajuda a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Wellington Silva, sou trader e analista no mercado de criptoativos desde 2016. São mais de quatro anos nesse mercado trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Então, se você é novo aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, pois assim você não perde nenhum dos vídeos que a gente vai publicar aqui e com certeza vão te ajudar bastante nessa sua jornada no mundo dos criptoativos. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje! Beleza, pessoal! Aqui eu estou no gráfico semanal do Bitcoin. Temos aqui a nossa famosa linha de tendência de baixa que eu expliquei para vocês. Para vocês, quem não sabe analisar os gráficos, confira o último vídeo que eu lancei aqui no canal do CryptoTrade mostrando como analisar o gráfico do Bitcoin. Vou deixar aqui no card para vocês, ok? Então, temos aqui uma linha de tendência de baixa, uma LTB formada. O preço vem brigando com ela já há um bom tempo nessa região aqui entre os 9 e os 10 mil dólares. Na semana passada nós tivemos um candle de dúvida nessa região, então passamos algumas semanas com as quedas bem fracas e na semana passada nós tivemos um candle de dúvida relevante. Com esse candle de dúvida, pessoal, o preço acabou fazendo um movimento para cima, tá? Saímos ali de cerca dos 9.100 dólares para os 9.400 dólares. Uma alta bem pequena em termos de porcentagem, mas podem nos indicar para onde o Bitcoin está querendo ir. Uma alta de 4%. Já aqui, se nós olharmos as altcoins, todas as altcoins dos últimos dias vêm mostrando um movimento altista bem interessante. Normalmente, em movimentos de alta, o Bitcoin tende a ser mais atrasado. As altcoins se antecipam aos movimentos do Bitcoin e acabam subindo primeiro. Então, fiquem ligados que nós podemos sim ter um rompimento do preço para cima. Se esse rompimento acontecer, se o preço sair dessa região, subir forte, ok? A oportunidade vai estar na correção. Qual é a correção? Quando o preço voltar. Nunca você deve comprar porque o preço rompeu. O risco é muito alto, tá? Você deve sempre esperar ele se afastar e voltar. Na volta é a oportunidade, perfeito? Vamos aí para os gráficos menores. Vamos olhar isso aqui no gráfico diário, por exemplo. Gráfico diário. O que nós conseguimos ver aqui, nesse ponto específico, é o preço consolidado, obviamente. E, pessoal, se nós tivermos uma reviravolta nessa pequena alta e o preço cair forte, como eu venho comentando com vocês nas últimas semanas, a nossa oportunidade vai ser também no pullback. Então, o preço cai forte. É só a gente esperar o preço fazer um pullback, ok? Fez aqui um pullback, a gente chama de volta no rompimento. O pullback é o nome mais técnico. Depois desse pullback, a gente faz a entrada de short e seria a oportunidade. E aí, pessoal, eu enxergo duas oportunidades. Nós temos a possibilidade do rompimento para cima, onde temos que esperar a correção para fazer a entrada, e o rompimento para baixo, onde temos que esperar também a correção para fazer a venda, ok? Já pensando em termos de longo, médio prazo, quando a gente vai pegar o gráfico mensal do Bitcoin, lembre-se sempre, a gente está falando dessas quedas e possibilidade de rompimento para curto prazo, mas para longo prazo, médio prazo, pessoal, o Bitcoin sempre esteve e está em tendência de alta, tá? As possibilidades são muito boas, podendo atingir os 20 mil dólares de novo tranquilamente, como por exemplo também, se a gente pega e faz uma projeção aqui de Fibonacci, desse fundo para esse topo, depois trazendo a correção até esse fundo, nós temos ali os 20 mil dólares novamente com possibilidades de serem atingidos. O preço pode muito bem fazer uma onda 3 aqui e buscar lá os 20 mil dólares novamente. Pensem sempre nisso, longo prazo, se você está investindo para médio, longo prazo, não tem por que se apavorar e vender Bitcoin, ok? Agora, se você está querendo fazer operações de curto prazo, fiquem atentos porque a correção pode vir ao longo das próximas semanas, como eu venho alertando vocês aqui para tomarem cuidado com isso, estarem prontos para uma possível correção. E se o preço, caso a pessoa venda Bitcoin, foi o meu caso, por exemplo, que eu vendi Bitcoin nessa região, aguardando a possibilidade de correção, e o preço volte a subir forte, o que é que eu faço? Eu fico de fora, paciência, espero o preço andar forte, e quando ele voltar, eu faço a minha compra novamente. Sempre comprem na correção. Essa é uma lição muito importante que eu demorei para aprender no mercado, mas, depois que você aprende isso, que você para de comprar quando o preço está esticado, dessa forma aqui, tá? Esse aqui não é o momento de comprar para curto prazo, esse aqui não é o momento de comprar para operações rápidas, esse aqui só é o momento de comprar se você for investir para longo prazo, pensando daqui a dois, três, quatro, cinco anos, pelo menos, ok? Porque no curto prazo a correção pode vir e você ficar ali, haver navios com prejuízo, perfeito? Para que a coisa ande realmente nos gráficos maiores, semanal e mensal, o ideal seria que o preço superasse ali os seus 10 mil dólares, fechando ali o preço semanal acima dos 10, 11 mil dólares com força, para que a gente tenha o candle indicando esse rompimento. Enquanto isso não acontecer, eu vou continuar vendendo, vou continuar vendido no Bitcoin, porque eu ainda acredito que a correção é algo plausível, é algo plausível de se esperar, ok? Apesar de nós termos as altcoins indicando possibilidade desse rompimento para cima, se acontecer a gente volta a entrar no Bitcoin comprado, mas sempre com um pouco de atraso, mas para mim vale muito mais a pena arriscar vender no momento como esse do que comprar. Está claro, seguindo a análise técnica que a gente vem usando aqui nas análises para vocês, perfeito? Mas e você? Você vendeu o Bitcoin durante esse período de lateralização? Você comprou o Bitcoin? Aproveitou para comprar mais barato? Deixa aqui embaixo que eu quero saber como é que você está posicionado. Se você tem dúvidas sobre análise técnica, sobre criptoativos em geral, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. Se inscreve no canal para que você não perca nenhuma das análises que a gente posta toda quarta-feira aqui no canal. Vejo vocês no vídeo do rumo aos 100 mil que está essa semana. Fiquem ligados que está bacana demais. Nos vemos nos próximos vídeos aqui do canal. Vejo vocês na próxima. See you next time.